É, tava enviando. Tipo, ainda não sai Blade. Ainda não consegue dar Blade. O Gange não dá Blade no Pro Player. Isso que eu ia falar. Mas ele não precisa dar Blade mais. Tipo assim, a Blade dele, ele tem que levar um suporte. E aí, pronto. É isso. A Blade leva um suporte. Virou praticamente out do Bastion, que é melhor você ficar numa torreta do que você outar. É melhor você tacar um out do que deixar na gaveta e matar uns... É isso que eu falei. É isso que eu senti a diferença. Porque antigamente você tinha... Eu vou deixar ele de bola porque do jeito que tá minha manete, eu não vou conseguir acertar um nada da bolinha. Cara, eu fico jogando com bolinha e eu não consigo entender como o pessoal consegue se dar tanto com ela. E não fazer nada. Essa bolinha chama de saco. Mas é porque a bolinha tem que ter tudo. Você tem que conhecer o mapa. Você tem que ter game sense pra caralho. Você tem que ter track. É difícil. Você acha real que os ourinhos que caem com a gente fica a bolinha. Tem isso tudo. Não, mas tipo, o pessoal pra cima. Não o ourinho. O ourinho não reclamo tanto. Eu vou odiando que a gente tem game. Ô lindo, outro dia eu tava jogando com uns diamantes que eu fiquei assim, chocadíssimo. Como que era o diamante, sabe? Como que o diamante instalou ela agora. Nossa! Pau do one, ajuda aqui com o meu pau. Ô meu pau. A primeira tá boa. Nossa, ele foi dar muito soco. Tô meio da bola. Talvez eu estou morto. Não, não tô morto não. Nossa, os reflexos estão em dia hoje. Nossa, meu tracking tá muito zoado por causa do somanete. Tô muito triste. Eu ganhei um granado mesmo. Por favor. Tem marinho. Mais ult também. Ó o dom. Eu não tô com medo, mano. De vento ou mais blake. É show. Para, menina. Valeu pela ult. Bolinha voltando. Deu atrás. Iiii. Nossa, tá sendo unado. O cara até trocou. Calma aí tu. Eu fui sozinho mesmo. Mas o que eu tava tentando falar. Aquela área que, tipo, antigamente a gameplay de Ganger era o quê? Você spamar a shuriken. Pra que daí você tentava matar na blade. Agora você mata fora da blade na hora que você pega a ult você mora. Bola atrás. Não, ela não empurra na bola ainda. A bola não empurra na bola. A bola não empurra na bola. E a gente agora não tem medo mais de ir pra cima de tank, né? Tipo assim. Todos vem. Tá na carga. Nossa. Mano, a matriz simplesmente não engole mais nada. Tipo assim. Eles nerfaram a matriz. Eu não entendi. Não. Desde a primeira nerf da matriz. A matriz simplesmente não engole mais nada. Tipo assim. Mas agora pouco recentemente. Eles mudaram a matriz. Não mudaram no ultimo. Na tradução. É. Eles diminuíram 5 metros dela. Só que tipo. Agora. O Coisa foi. O Coisa agora acabou de. Tipo assim. O Doomfist foi rocado. Ele tava dentro da matriz. Eu não engoli nada do dano. Nada. Zero. Sabe. Tipo. Eu tava dentro dele. Eu tava dentro dele. Eu tava dentro do dano. Eu nada. Eu não. Você não vai me perguntar pra praça, não. Acabou. Por favor. Vou voltar. Eu quase. Música. Vou lá. Fui. Dripando a Ashe. Ashe no ponto, Ashe no ponto. Obrigado pelo menos. Tem alguém no ponto? Não sei não, tá lá atrás a bola da carga. Caralho, a carga tá lá atrás. Achei que a carga tava aqui. Não, a bola tava acontecendo, ela andou. O cara pegou Bastion. O cara pegou Bastion. O cara pegou Bastion contra a Gange, mano. Me ajuda a deitar essa barreira pra poder mandar o Max. Se quiser mandar o Mecha agora que eu vou ficar aqui pra poder. Já foi. Eu tô pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Jogada da partida. Nossa. Eu acho que eu não morri. Toca dano na lenda. Eu acho que eu não morri. Eu acho que eu fiz 21 barra zero. Fio cajado no cu da lenda. E vai. Fio cajado no rabo da lenda e vai. É, eu fiz 21 barra zero. Top. Fio cajado.